Sanidade, de latim sanitário, qualidade do estado do estado de saúde, 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 Você pode até achar tudo normal Só que não é bem assim O que parece bom pra você Pode não parecer pra mim Você fala em sanidade Como quem pode fazer? Você tenta falar a verdade Só que não tem nada pra dizer Suas ideias doem dias Um dia te destruirão Eu vou ver o seu império cair E sorrir sem nenhum perdão Achou que podia me humilhar Por trás de uma razão Uma razão que um dia acaba Quando o poder sai de sua voz Você não sabe o que dizer Não sabe o que dizer Você não sabe o que dizer Não sabe o que dizer Você não sabe o que dizer Só me resta esperar Você pode até achar tudo normal Só que não é bem assim O que parece bom pra você Pode não parecer pra mim Você fala em sanidade Como quem pode fazer Você tenta falar a verdade Só que não tem nada pra dizer Outra Esse é o que será Porque você não sabe o que domu E a verdade Você tem nada pra você Você tem nada pra você Você tem anything Você não sabe o que dizer Você não sabe o que dizer Só me resta esperar Você não sabe o que dizer Só me resta esperar E essa vai pra você, ouvinte Que está cansado de ficar nesse trânsito infernal Atorando o vendedor de biscoitinho e refrigerante Um novo sucesso dos Raimundos Sanidade! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Tenta falar a verdade Só que não tem nada pra dizer Você não sabe o que dizer Você não sabe o que dizer Só me resta esperar Você não sabe o que dizer Você não sabe o que dizer Você não sabe o que dizer Só me resta esperar Suas ideias doentes O dia a gente destruirão E eu vou ter o seu império cair E vou sorrir sem nenhum perdão Achou que podia nenhum E a mão traz uma razão Uma razão que um dia acaba Quando o poder sai de sua mão Só me resta esperar Só me resta esperar Você pode até achar tudo normal Só que não é bem assim O que parece bom pra você Pode não parecer prazer Você fala em sanidade Como quem pode fazer Você tenta falar a verdade Só que não tem nada pra dizer Suas ideias doentes Um dia te destruirão